Nossa equipe se deslocou até o povoado Caixara, zona rural de Vargem Grande, distante aproximadamente 5 quilômetros da sede para realizar um momento de solidariedade. Maria Raimunda Silva Monteiro, conhecida como Sete, está enfrentando um problema de saúde muito sério e não consegue mais andar e muito menos realizar alguns movimentos. O que eu estou passando é muita dor nesse problema meu. Eu tenho que fazer e ajeitar, mas eu vou fazer a cirurgia e minha condição não está dando mais. Tudo que eu tinha eu já gastei. O meu dinheiro eu tiro R$ 460. E aí os remédios. E aí como que eu vou fazer essa cirurgia? Eu estou precisando de ajuda. Aquele que vê que eu mereço me ajudar, que me ajude. Porque eu estou pedindo, porque eu estou precisando mesmo para me fazer essa cirurgia. Eu não estou em conta com condição de fazer. Eu preciso urgentemente, segunda-feira para me fazer e mostrar para o médico. É R$ 330 que ele está pedindo, é a consulta. Eu não marquei porque eu não tenho esse dinheiro para me mostrar e falar com ele, para ir para a consulta com ele, para poder marcar a cirurgia. Eu estou precisando, gente, demais. Me ajudo. Porque só eu sei o que eu estou passando dessa dor. Eu não desejo a ninguém que passe uma dor dessa, do tamanho do que eu estou passando. Na minha situação, sem poder andar, sem poder caminhar, sem ter quem me ajuda, sem ter quem faz as coisas para mim. A minha família me virou as costas. No momento que mais eu precisava deles, eles me viraram as costas. E eu estou nessa situação. Por isso eu peço para os outros. Urgentemente me ajuda, porque eu estou precisando. Maria, qual é o problema que você tem? É a hernia de disco e a bico de papagaio. É duas hernias e a bico de papagaio. Aí eu não posso. Está de jeito nenhum. Você falou para a gente que as criações que você tinha, você vendeu tudo para poder se tratar. Já vendi tudo, não tem mais. As crinhas que meu velho tinha, nós já vendimos tudo, não tem mais. Não tem condição mais de vender. Tem agora dois pequenos, que ainda não é mamando ainda. Que bastia agora, que é coisa desse jeito, não tem condição de vender. E o grande já foi vendido. E você é uma pessoa bastante conhecida aqui no nosso município. Graças a Deus. Por isso eu tenho muita pessoa, pessoa conhecida, amigo, que está me vendo, que não sabe que eu estou desse jeito. Quando me vê, toma até um susto. Maria, tu está desse jeito. O menino, que era do Oba-Oba, Jesus, quando ele me viu, ele disse, Maria, encostou lá no meu prêmio para comprar uma galinha que me viu lá. Eu não acredito. Eu estou desse jeito. Aí eu pensei assim, não, tá, porque eu pensei que tu não está mais me dando. Aí, pessoa que me festa que eu estava trabalhando. Não, eu pensei que tu não tinha parado de trabalhar. Não, estou desse jeito aqui. Porque eu estou nessa situação, não ando mais. Aí, quando eu vou, era ligeira, era ligeira e ia fazer minhas coisas. Agora é que é mais ligeira mesmo. Porque no carro, que para ir num carro, a pessoa cobra mais, sem demorar. Mais do que na moto. Aí eu ia rápido. Situação muito complicada. Muito complicada. Muito. A minha situação não está mesmo. Muito complicada aqui. Aí eu me recebei. Aí a luta dele é que a gente não encontra uma pessoa, não tem o pessoal daqui para trabalhar. Aí eu tenho aqui, ele lutando aí, fazendo, e a minha cunhada. E uma cunhada ali que eu, graças a Deus, mas já tenho pena dela. Porque ela faz para o meu cunhado, outro cunhado, não tem mulher. Faz para o pai dela. E aí para nós aqui. Aí eu já tenho pena dela. E aí eu nessa situação, eu queria que Deus me abençoe. Que dê tudo certo, as pessoas me ajudem. E eu faço essa cirurgia. Me voltar pelo menos, fazer minhas coisas dentro da minha casa. Como eu fazia antes.